Pula que vai e aí? Bárbara a Chocolate. Bárbara não, não, não. Olha lá... Bárbara, estou bem. Estou bem, estou bem. Estou bem, estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Não é duro, não é duro O que você dá? Para! O que você não faz? Ah, pacífico! Pacífico! E aí é da camiseta 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 Gostei! E aí é da camiseta E aí é da camiseta Mandar E aí E aí é da camiseta Pegas E aí sim E aí E aí E aí então é um eu vou fazer um eu vou fazer um eu vou fazer um o que é que eu não quero um 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 dá, dá, dá. dá, dá, dá... dá a mão. ah que dá, dá. dá, 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 dá! dá a mão. dá a mão. aaaaaa Gude! Duoon бывает! Da-wa! AinÉt e stick da-wa! É stick da-wa! E? Eu não tenho nada que, talvez inspire pela mão prova ainda craxinha Eu não bapa precisa Bonito e stick! Diga ainda não gigante Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não, 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 não. olá o que vai fazer? vem, vem, vem essa paz é a mão é a mão a mão a mão a mão a mão a mão ... Regrava-se... Ata, ata! ... Ata! ... ... ... ... 3 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 12 A live. Ready? Ready? Oh! Oh!